E aí família, tudo verde com vocês? Apareci aqui rapidinho pra trazer as últimas informações do verdão do dia. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa esse sino de notificação pra você não perder nenhum conteúdo sobre Palmeiras, inclusive amanhã tem caça no Allianz, hein? Então se você não quer perder nada, já se inscreva aqui nesse canal. Deixa eu indicar rapidinho pra vocês, gente, a mais ágil. Empresa que ajuda você a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês. Então você aí que tem direito ao FGTS e quer antecipar essa grana, chama o pessoal da mais ágil falando que vocês viram aqui no canal uma palestrina, dinheiro que cai na sua conta em até 24 horas e você ainda concorre a uma linda camisa oficial do Palmeiras. Eu vou deixar o contato da mais ágil aqui embaixo na descrição, fechou? Bora lá trazer as informações do Palmeiras e falar um pouquinho da decisão, né? Amanhã o Palmeiras enfrenta o novo Horizontino em casa, um dia muito importante pro Palmeiras, pro torcedor do Palmeiras, que quer chegar em mais uma final do Campeonato Paulista, gente. O novo Horizontino diz que tem uma missão, que é afastar o fantasma que assombra o novo Horizontino, porque não sei se vocês sabem, mas todas as vezes que o Palmeiras enfrentou o novo Horizontino aí em decisões do Campeonato Paulista, o Palmeiras sempre passou, sempre deixou o novo Horizontino pra trás, né? Então o novo Horizontino quer, por meio de tudo, passar pelo Palmeiras. E, Palmeiras, deixa eu contar uma coisinha pra vocês, deixa eu falar, né? Uma coisinha pra vocês. Não tô indo pro Alias preparada pra decisões de pênalti, não. Então você faça o favor de ganhar o jogo nos 90 minutos. Beleza, dito isso, vamos continuar com as informações aqui. Inclusive, hoje o elenco do Palmeiras treinou no novo gramado. O que será que eles acharam do novo gramado do Alias, gente? Parece que os jogadores do Palmeiras ficaram bem satisfeitos. Acharam mais gostoso pra jogar e disseram que a cortiça é mais leve. Não dá pra sentir o peso do gramado, tá? E amanhã vai ser o jogo oficial ali, de estreia oficial, né? Hoje até o Abel participou da brincadeira, tava vendo uns vídeos ali, o Abel fazendo gol, dando voleio. É, Abel, se um jogador de Palmeiras machucar aí, tu já pode vestir a chuteira e entrar. Acho que dá pra você ajudar um pouquinho o Palmeiras, não dá não? Bom, deixe seu comentário, seu palpite sobre esse jogo de amanhã entre Palmeiras e Novo Horizontino. Você tá confiante? Você tá com os pés no chão? Você tá com o pé atrás? E hoje, quem passa já? O primeiro finalista, né? Que sai do jogo entre Santos e Red Bull Bragantino. Talvez a hora que você esteja assistindo esse vídeo até já tenha acabar, terminado o jogo. Mas antes, se você estiver assistindo antes aí, quem você acha que passa hoje? Santos ou Red Bull Bragantino? Deixa aí seu comentário. E pra finalizar o vídeo, gente, deixa eu falar rapidinho pra vocês sobre o que o Palmeiras faturou em sócios torcedores no ano de 2023. Gente, não sei se vocês sabem, mas o Palmeiras é líder de sócios no Brasil, tá? Contendo 176 mil sócios. E o Palmeiras conseguiu levantar essa grana aí de 58 milhões e bateu o recorde, tá? De receita com a torcida. Eles falam que o Palmeiras tem a quarta maior torcida. Será mesmo? Será que o Palmeiras já não subiu nesse ranking há muito tempo? Eu acredito que o primeiro deve continuar sendo o Flamengo. Atrás vem o Corinthians. E eles sempre falam que o São Paulo tem mais torcida que o Palmeiras. Será que o Palmeiras já não passou o São Paulo há um tempo, não? Olha esse momento do Palmeiras. Quantos anos estamos em ascensão. E não é o caso do São Paulo, né? É óbvio que o São Paulo tá engateando ali pra voltar a ganhar muitos títulos, igual acontecia no passado. Mas será que o Palmeiras não entra agora com a terceira maior torcida do Brasil? Já que o Palmeiras em sócio torcedor passou na frente de todos, gente. Quando eu tô falando de todos, inclui na frente do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, do Inter, do Grêmio, de todos os clubes do Brasil. O Palmeiras tem mais sócios torcedores, ok? E o Palmeiras faturou 58 milhões em 2023 por conta apenas da torcida. Enfim, que esse número continue aumentando, porque receita sempre é bem-vinda, né? Dinheiro, reforços. A gente tem um campeonato importante pra disputar o ano que vem. Eita, que tem mundial por aí, hein? Quem sabe o Palmeiras tenha dois mundiais pra disputar. Amém, torcida? Tamo junto, vou ficando por aqui. Deixe seu comentário, seu palpite pro jogo de amanhã. Provavelmente eu grave algum vídeo aí antes de estar partindo pro Allianz. Mas caso eu não gravar nada antes de partir pro Allianz, eu posto lá depois pra vocês. Tamo junto. Um beijo e até mais. Avante, palestra. Tchau. Tchau.